Ensinar 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 Vegetal 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 Fora 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 Veja 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 Negaço 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 Abrir 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 Faz 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 Quando 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 Aguarde 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 Trabalhos 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 Ensinar Ensinar Vegetal 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 Fora 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 Veja 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 Negaço Negaço Faz Abrir 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 Faz 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 Quando 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 Aguarde Aguarde Trabalhos Trabalhos Pagar 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Lindo 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 RICO 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 Seguro 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 Molhado 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 Quer 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 Boa 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 Filho 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 Amiga 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 Pergar Pergar Para trás Para trás Lindo Lindo Rico Rico Seguro 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 Molhado 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 Quer 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 Quero boa filho filho amiga amiga crescer 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 pôr 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 atrás 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 entre Inter 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 Ponto 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 Feliz 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 Corpo 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Nariz Nariz Escova 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 Cresceres Cresceres Cor 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 Atrás Atrás Entre Entre Ponto Ponto Feliz Feliz Corpo Corpo Jardins Lógico Jardins Lógico Nariz Nariz Escova Escova Boca 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 De volta De volta De volta De volta Elogio 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 Fraco 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 Viver 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 Ver Ver Viver Viver Chegás 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 Viver 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 Velho 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 Carne 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 Boca Boca De volta De volta Elogio Elogio Fraco Fraco Viver Viver Ver Ver Chegar Chegar Tido do pé Tido do pé Velho Velho Carne Carne Feio 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 Baixo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Mesa 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 Sentindo-me 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 Lento 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 Pais 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 Fácil Feio Feio Baixo Baixo Pedir Empostado Pedir Empostado Mesa Mesa Sentindo-me 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 Polgar Polgar Lento Lento Peixo 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 Dizer 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 Fácil Fácil Leite 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 Seco 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 Vejše 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 Baixa Juntos 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 Avô 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 Açúcar 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 Pergunte 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 Ler 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 Cola 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 Leite Leite Seco Seco Baixa Baixa Juntos Juntos Avô Avô Açúcar Açúcar Pergunte Pergunte Ler Ler Cola Cola Vulaibol 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 Somente 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 Lápis 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 Gravata 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 Pão 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 Frango 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 Longo 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 pato 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 ventoso 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 lugal 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 ombro 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 somente somente lápis lápis gravata gravata pão pão frango 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 longo longo pato 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 ventoso 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 lugal 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 no ombro 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 pópto 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 Costuleta Gustar Bolsa Novamente 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 Preencher Preencher Depois de Depois de Depois de Depois de Clima 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 Dedo 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 Popt Popt Costuleta Costuleta Gostar 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 Bolsa 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Dedo Dedo Promiga Formiga Formiga Promiga Reposa 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 Faca 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 Teão 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 Vender 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 Flor 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 Triste 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 A A A A A Zweryfika 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 Futebol 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 Formiga Formiga Reposa 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 Faca 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 Leão 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 Vender 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 Flor 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 Triste 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 A A A A A Verifica 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 Futebol Futebol Doces 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 Tesouras 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 Pescoço 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 Geleia 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 Escolher 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 Gritar 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 Azul 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 Comer 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Doces Doces Tesouras Tesouras Pescoço Pescoço Geleia 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 Vaca Vaca Escolher Escolher Gritar Gritar Azul Azul Comer Comer Ficar de pé Ficar de pé Volta 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 Família 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 Compreendo 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 Dirigir 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 Tia 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 Alto 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 Difícil 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 Pegue 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 Ódio 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 Falar 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 Volta 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 Família 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 Compreendo 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 Dirigir Dirigir ، Fala models Fala 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 Pega. Pega. Ódiam. Ódiam. Falar. Falar. Sanduíche. 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 Cozinha. 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 Saltar. 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 Dentista. 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 Professor. 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 Houve um. Houve um. Houve um. Ovo Coelho 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 Dormir 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 Velozes 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 Presente 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 Sanduíche Sanduíche Cozinha Cozinha Saltar Saltar Dentista Dentista Professor Professor Ovo Ovo Coelho Coelho Dormir 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 Velozes 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 Presente 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 Perna 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 Rá Rá Rã Rã Filha 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 Cheio 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 Médico 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 Vejo 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 Cedo 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 Porta 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 Visita 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 Bode 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 Berna Berna Rã Filha Cheio Cheio Médico Vejo Vejo Cedo Cedo Porta Porta Visito Visita Bode Bode Caminhar 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 Caro 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 Rompas 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 Amarelo 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 Puxar 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 Estude 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 Enviar 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 Livro 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 Perto 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 Sozinho 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 Caminhar Caminhar Caro Caminhar Caminhar Rompas Rompas Amarelo 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 Puxares Puxares Estude Estude Enviar Enviar Livro Livro Perdo 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 Sozinho Sozinho Sempre 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 Ent Ents 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 P P P P P P Nunca 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 Conversa 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 Chão 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 Azidar 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 Pequeno 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 Amor 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 Sobrinho 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 Sempre Sempre Antes 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 Pé Pé Nunca Nunca Conversa 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 Chão Chão Azidar Azidar Pequeno 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 Amor 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 Sobrinho Sobrinho Gis 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 Rir 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 Escrever 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 Concede 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 Pimenta 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fique 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 Muder 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 Estomel 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 Grosso, giz, giz, rir, rir, escrever, escrever, Concedo, concedo, pimenta, pimenta, eu vou, eu vou, fique, Fique, mover, mover, estômago, estômago, Grosso, grosso, quente, 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 mau, 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 empurrat, 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 Exposição 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 Experimentar 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 Experimentar. Rato. 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 Jovem. 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 Virar. 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 Contar. 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 Cavalo. 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 Quente. Quente. Mau. Mau. Empurrar. Empurrar. Exposição. 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 Experimentar. Experimentar. Rato. Rato. Jovem. 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 Cavalo Começar 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 Mosca 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 Sonho 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 Esperar 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 Ilfante 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 Pensar 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 Joelho Shuelho 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 Betata 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 Togel 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 Contage Contagem 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 Começar Começar Mosca Mosca Sonho Sonho Esperar Esperar Elefante Elefante Pensar Pensar Joelho Joelho Batata Batata Tocar Tocar Contagem Contagem Gato 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Mudança 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 Sujo 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 Apreciar 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 Responda 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 Puerco 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 Dar 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 Sniurita 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 Frio 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 Gato Gato Sala de aula Sala de aula Mudança 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 Sujo Sujo Apreciar Apreciar Responda 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 Puerco Puerco Dar 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 Sniurita 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 Frio 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 Cor 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 Manter 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 Encontrar 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 Doce 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 Osso 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 País 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 Bravo 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 Apagador 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 Conhecer Talvez 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 Cor Cor Manter Manter Encontrar Encontrar Doce Doce Osso País País Bravo Bravo Apagador Apagador Conhecer Conhecer Talvez Talvez Desculpa 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 Muito 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 Camisa 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 Sentir 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 Vésibol 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 Nublado 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 Cofinho 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 Olho 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 Chantar 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 Peito 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 Desculpa Desculpa Muito 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 Camisa 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 Sentir Sentir Vésibol Vésibol Nublado 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 Jantar Peito Peito Cotevelo 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 Chuteiras 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 Pugás 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 Cinzento 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 Ótimo 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 Segue 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 Leva 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 Preocupação 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 Trabalho Comprar 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 Cotovelo Cotovelo Chuteiras Chuteiras Pogás Pogás Cinzento Cinzento Ótimo Ótimo Segue Segue Leva Leva Preocupação Preocupação Trabalho Trabalho Comprar 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 URSO 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 Faço. 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 Cortar. 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 Cadeira. 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 Carne de porco. 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 A régua, a régua, a régua, a régua, com licença, com licença, com licença. Verde, 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 Através, Através, Através. Ter, 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 Ter. Ter, Urso, Urso, Faço, Faço, Cortar, Cortar, Cadeira, Cadeira, Carne de Porco, Carne de Porco, Arrégua, A régua, com licença, com licença, verde, Verde, Através, 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 Ter, 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 Darfo, 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 Evo, Avo, 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 A Calça. Cuca. 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 Uralha. 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 Rápido. 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 Erros. 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 Precisar. 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 Conjunto. 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 Serpente. 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 Darfo. Darfo. Avô. Avô. Calça. Calça. Colocar. Colocar. Uralha. Uralha. Rápido. 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 Arroz. Precisar. Precisar Conjunto Conjunto Serpente Serpente Rocha 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 Convite 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 Forte 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 Solgav 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 Pai 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 Relógio 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 Venha 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 Ausente 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 Bonita 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 Cozinhar 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 Rocha 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 Convite Convite Forte 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 Solgav 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 Pai 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 Relógio Relógio Venha Venha Ausente Ausente Bonita Cozinhar Cozinhar Comida 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 Obrigado 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 Vermelho 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 Mate 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 Humwarum Vumvairum 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 Saia Saia Mandar Preto 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 Bicicleta 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 Tigre 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 Comida Comida Obrigado Obrigado Vermelho Vermelho Mate Mate Bombeiro Bombeiro Saia Saia Mandar Mandar Preto 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 Bicicleta 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 Tigre Tigre Placa 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 Terminar 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Interruptor 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 Nadar 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 Ferver 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 Lição 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 Policial 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 Chapéu 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 Placa Placa Terminar Terminar Desenhar 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 Com fome Com fome Interruptor Interruptor Nadar 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 Ferver 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 Lição Lição Policial Policial Chapéu Chapéu Dança 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 Grande Grande Descansar 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 Golpe 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 Esperança 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 Sorriso 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 Almoço 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 Tio 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 Enfermeira 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 Conhece Café da manhã Dança Grande Descansar Descansar Golpe Golpe Esperança Esperança Sorriso Sorriso Almoço Almoço Tio Tio Enfermeira 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Pausa 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 Certo 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 Aprender 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 Vai 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 Passar 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 Por aí. Transportar. 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 Agora. 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 Pausa. Pausa. Certo. Certo. Ambos. 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 Aprender. Aprender. Onde. Onde. Vai. Vai. Passar. Passar. Por aí. Por aí. Transportar. Transportar. Agora. Agora. Choro. 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 Fino. 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 Castanho 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 Usar 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 Vestem 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 Sobrinha 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 Barato 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 Cão 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 Juquita 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 Choro 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 Fino Fino Assar Assar Castanho 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 Usar Usar Vestem Vestem Sobrinha Sobrinha Brato 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 Cão Cão Juquita Juquita Mãe 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 Vente 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 Fritar 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 Tock 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 Outono 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 Morrer 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 Cachorro 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 Conhecer 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 Bastante 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 Doente 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 mãe mãe dente dente fritar fritar toque toque outono outono morrer morrer cachorro cachorro conhecer conhecer bastante bastante doente 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 doente